Alô, meu amor! Passei a noite inteira fumando e bebendo Fazendo de tudo pra te esquecer Andei pela cidade feito um louco sem rumo Mas em todas as coisas só via você Na fumaça do cigarro, na espuma da cerveja Eu via seus olhos, começava a chorar Não sei por que brigamos, se nós não nos amamos Por isso te liguei, só pra se falar Alô, alô, alô meu amor Sou eu, sou eu Dependendo pra voltar Alô, alô, alô meu amor Liga que vai me perdoar Alô, alô, alô meu amor Sou eu, sou eu Dependendo pra voltar Alô, alô, alô meu amor Diga que vai me perdoar Passei a noite inteira fumando e bebendo Fazendo de tudo pra te esquecer Andei pela cidade feito um louco sem rumo Mas em todas as coisas só via você Na fumaça do cigarro, na espuma da cerveja Eu via seus olhos, começava a chorar Não sei por que brigamos, se nós não nos amamos Por isso te liguei, só pra te falar Alô, alô, alô meu amor Sou eu, sou eu Te pedindo pra voltar Alô, alô, alô meu amor Diga que vai me perdoar Alô, alô, alô meu amor Sou eu, sou eu Te pedindo pra voltar Alô, alô, alô meu amor Diga que vai me perdoar Alô Brasil Venga Falou, corpo e alma Obrigado, obrigado Obrigado Wagner Obrigado a segurizada bacana Que Deus abençoe todos E aquele abraço desse catiaqueiro